Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a quebrar por Ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrancado Só quero te falar Que Teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder amém 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 Só tu és santo Só tu és santo Jesus, só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar Só quero te falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre, sempre, sempre Que teu é o domínio E o poder Amém Amém Que teu é o reino A glória Pra sempre Que teu é o domínio E o poder Amém 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 Obrigado, Senhor